O assassino do tricampeão de jiu-jitsu, conhecido por Simar, foi morto no último sábado por volta das 9h30 da noite em um confronto com a polícia militar, onde o mesmo não se entregou, reagiu e foi alvejado com vários disparos. Começamos com o comandante do 18º Batalhão, que dá mais detalhes sobre esta diligência. Olha, na verdade, logo após essa ocorrência lá em São Domingos, a polícia militar fez diversas diligências no sentido de capturar esse elemento. Por algumas vezes nós, inclusive, cercamos esse elemento em alguns locais ali próximo de São Domingos, mas infelizmente nós não conseguimos a captura desse elemento. No sábado, por volta de 9h30 da noite, a guarnição lá de governador Luiz Rocha, comandado pelo Cabo Alã, recebeu uma ligação anônima informando que esse elemento e o Simar, Sousa da Silva, conhecido por Simar, estava no povoado São Félix, é um povoado que faz parte do município de governador Luiz Rocha. A guarnição, com três policiais, deslocou para averiguar se realmente esse elemento estava nesse local. E próximo lá desse local, povoado São Félix, seis quilômetros mais ou menos desse povoado, avistaram o Simar numa moto CG90 2009, se eu não me engano, inclusive com a coadulterada. E assim que ele percebeu a viatura, ele então saiu da moto, desceu da moto e efetou algum disparo contra a viatura. Então os policiais, numa ação legítima, efetaram algum disparo no sentido de cessar essa agressão injusta contra os policiais, acabou por atingir esse elemento. Fizeram aí o socorro de urgência, levaram para o hospital lá do pé do morro, o hospital Pedro Ferreira Calado. Chegando lá, ele veio ao óbito, esse elemento. Com ele foram apreendidos um revólver 38 com 5 munições deflagradas, uma moto, uma CG, com a pintura adulterada, alguns pertence e algum dinheiro em espécie. Então foi essa a ocorrência mais grave que tivemos aí no final de semana na área do 18º Batalhão. Esse elemento, por, queremos frisar, diversas vezes, esse elemento foi feito o acompanhamento pela Polícia Militar, foram feitas diversas diligências no sentido de prender esse elemento, até porque a missão da Polícia Militar é preservar a vida por vários momentos. Inclusive colocamos na imprensa que era para esse elemento se entregar à polícia para que fosse levado às barbas da justiça, para que fosse feito todo o processo legal dele, ser julgado pelo crime que cometeu. Mas, infelizmente, essa tentativa dele de atentado contra a vida dos policiais militares teve esse revide, um revide injusto por parte dele. Então a Polícia Militar teve aí que se proteger desse revide injusto dele e, infelizmente, ele veio a óbito.